Foi o dia 13, dia do 10 de 2007, aí a Sofia está ali com a boneca dela fazendo umas evoluções, evoluções, evoluções olímpicas, dá uma demonstração com ela aí Sofia, dá uma demonstração das coisas que ela faz aí. Por outro lado agora, olha, ela é acrobata, rodou, ela está fazendo umas evoluções aí, viu Isadora, hein Isadora, a boneca está fazendo umas evoluções, como é que fala, hein, ela está fazendo umas evoluções, fazendo uma demonstração, faz outra, lá vai ela, como é o nome dela? Priscila Acrobata, a Patinadora, a Patinadora, dando uma demonstração, lá vai ela, agora, faz aí uma, também, que isso, brincadeira, Poderia fazer um outro lado da câmera aqui, hein, Faz a evolução aí, ui, 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 Faz um pro lado da câmera aqui, olhando pra câmera. Certo pessoal? Muito bem, e ela anda ainda hein, que isso, cara. brincadeira. Muito bem! Nós vamos enxerrar no momento essa demonstração. Até a próxima! Aqui está a frente e ela vai para trás. Aqui está a mistura, aqui é a mão de trás e a descida. Aqui ela roda. Aqui ela vai para frente e só para trás. Quando ela vai fazer a cabalhota, e assim ela abre a mão. E assim ela anda, usando a abertura. Que isso! É uma artista! E ela dá uma tambalhota quando eu usei o braço delas aqui, abaixo o corpo delas, levanta uma perna, faz o sujo. E ela faz a abertura depois disso. Beleza! Deitada! Ainda levanta o braço! Oi! Deitada! Deitada! Muito bem! Pra frente, pra trás, voltou, no pinote, abriu a abertura. Rodou! Levantou! Rodou! Muito bem! Deixa eu filmar ela aí. Paga ela aí um instantinho. Como é o nome da mocinha? Priscila. A patinadora. Vulga magrinha. Conhecida no meio do sucesso como a magrinha. muito bem! Muito bem! Ótimo! Agora, deixa eu fazer uma manobra com ela. Eu vou olhar aqui. E você me filma lá. Bota ela em pé. Ótimo! Bota aí! Tá bom! Eu vou fazer uma manobra com ela. Ela faz uma abertura. E ela faz a abertura em roda. Tá! Vê lá que tá pegando. E aí que vai ver um encontro. Tá! Me filma aí. Eu posso mostrar que foi eu. Estou fazendo a abertura. Estou fazendo a camada que está atrás. Está aqui. Vê. E girou. Abortou. Girou. Opa! Opa! Muito bem! Muito bem! Parou! Pode fazer. Opa! Um abraço, um abraço. E aí